Obrigado pela tua presença, nós temos a galeria cheia aqui embaixo também, os bancos quase lotados. Que maravilha, que bom você que veio aqui do Distrito Central, lá do Distrito também do Universitário, você que veio ali do Rio Tavares, sul da ilha, você que veio de outra igreja que está aqui hoje. Deixa eu conhecer um pouquinho vocês, tem alguém que veio para o feriadão de fora, de outra cidade, de outro local que está aqui com a gente? Olha, temos um grupo, está vindo de onde a senhora? Porto União, seja bem-vinda, lá atrás de onde? São Paulo, seja bem-vinda, ouviu falar do programa por causa de um amigo, de uma amiga, é isso? Sua irmã, você vai morar ou está de passagem? Amarilda, você está de passagem ou veio para morar? Mora aqui, mora, pousa aqui, aqui é bom, é ou não é? É bom demais. Vamos ao sorteio de hoje então, queridos? Pastor, meu pastor, vem aqui, por favor, me ajuda com os brindes, com os sorteios de hoje especiais. Então o primeiro, hoje eu trouxe, trouxe super bom e trouxe também alguns livros, né? Vamos começar pela super bom? Você precisa experimentar esses produtos aqui, ó, produtos cevada solúvel super bom. Tem uma coisa, pastor Zanella, um adendo aqui, quem ganha essa cevada, obrigatoriamente tem que levar o pastor Arilton para tomar a cevada em casa. E se ele estiver muito ocupado, nós vamos, né? Nós vamos. Então vamos sortear? Primeiro, cevada super bom para um dia frio, para o inverno, depois você pega a receita aí, Bruno Vaz, está aí o Bruno Vaz? Ô Bruno, que legal, então, você escolhe o horário amanhã, estamos lá, viu? Já conhece a cevada super bom? Conhece? Que bom. Ah, lá do Inglês, isso, igreja da minha mãe, do meu pai, abraço, estão assistindo a gente aí. Que bom, hein? Parabéns, vamos lá. Próximo é uma geleia de uva, sem adição de açúcar, é maravilhosa. Se você não quiser, eu levo para a minha casa, sem problema nenhum. A Cíntia Honorato, está aí a Cíntia? Cíntia, ô Cíntia, é da mesma família? É casal? Então amanhã nós vamos ter pão com geleia de uva e cevada. Você vai ter que fazer o pão, não tem jeito, tá bom? Valeu, um abraço, viu? Sejam bem-vindos. Próximo nome, que deixa eu embaralhar um pouquinho aqui, né? Embaralhar. Vamos começar com o que agora, pastor? O senhor que manda? Isso. Uma caixinha de preciosas promessas, levar para casa, uma palavra de esperança. Aqui, pastor, leia o nome então. Neuza Alves Barros. Oi, oi, você. Tudo bem, querida? Não é a primeira vez sua no programa, não, né? Você nunca ganhou nada? Parabéns então. É a quarta vez? Vem cá. Tem um livro aqui, vou dar para você também, tá? Caminho a Cristo. Aí você tem as preciosas promessas e o livro. Obrigado. Que Deus abençoe. Olha que bom a gente sortear alguém que nunca ganhou nada, né? Igual eu, nunca ganho nada. Vamos lá. Ah, vamos lá então. Tem um livro aqui que eu já falei dele outro dia. Viagem ao Sobrenatural. É de um irmão nosso canadense, faleceu agora recentemente. Deixou dois livros escritos. Os dois pela Casa Publicadora. Esse aqui é uma experiência maravilhosa. Como ele abandonou o lugar onde ele estava, o ocultismo, e veio conhecer o Senhor Jesus Cristo. Vamos então sortear aqui. Vamos lá. Aqui, pastor. Kleber Alves da Silva Natsumi. É isso. Oh, que coisa boa. Gosta de ler? Ganhou viagem ao Sobrenatural. É assim ela falou? Olha aí, é profeta. Nesse instante. Que bom, que bom que ela acreditou. Vamos lá. E o último agora é para as crianças. Nós temos que prestigiar uma criança que não ganhou nada nos outros programas. Que nunca ganhou nada. Sério? Tem outra que nunca ganhou nada lá também. Tem duas. Vem. Então, eu vou fazer o seguinte. Pastor, eu vou dar para essa aqui. E para aquela de lá que levantou a mão, eu vou trazer no próximo programa. Combinado? Combinado? Então, esse aqui é seu. Você gosta de dinossauro? Então, está aqui. Que Deus abençoe. Queridos, obrigado, pastor. Vamos acompanhar o programa. Lembrando que a partir de agora, nós vamos entrar em temas proféticos. E que a gente espera ter assim um crescente de aprendizado. Até o 12º programa. Então, não falte. Outro detalhe. Lembrando que ao final do programa, você vai receber um diploma da Novo Tempo. Do Ministério Novo Tempo. Da TV Novo Tempo. Dizendo que você participou e concluiu o curso de Daniel. Então, vamos receber com muito carinho agora, pastor Arilto Oliveira. Esperança para o mundo em crise. Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus para mais uma noite de estudo da Palavra. A cada quinta-feira estamos caminhando um capítulo. E hoje chegamos ao capítulo 5 de Daniel. Vamos estudar sobre a queda de Babilônia. A grande cidade do rei Nabucodonosor. Você é muito bem-vindo a esse momento de estudo da Palavra de Deus. Quero saudar com carinho também a você que nos acompanha pela internet. São centenas de pessoas agora conectadas com a gente. Todas as partes do Brasil e fora. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Dessa série Esperança para o Mundo em Crise. Aqui estamos num feriado prolongado. Mas que bom que você tirou um tempinho. Mesmo nesse feriado para a gente continuar o estudo da Palavra. E sem dúvida o estudo de hoje vai trazer grandes revelações para mim e para você. Que o nosso coração esteja pronto para essa mensagem do Senhor. Vamos então para o capítulo 5. E hoje vamos estudar a respeito da queda de Babilônia. Esse é o tema de Daniel capítulo 5. Vamos fazer uma breve recapitulação. Quando nós começamos o primeiro capítulo de Daniel. Nós aprendemos sobre os quatro jovens hebreus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que foram levados cativos para Babilônia. E lá eles enfrentaram vários testes. Entre eles, eles foram tentados a se alimentar da mesa do rei. Adorar seus deuses. Mas eles permaneceram leais. E como resultado, Deus os abençoou. E eles se provaram dez vezes mais sábios que os sábios da Babilônia. Está lembrado? O rei Nabucodonosor ficou surpreso com tudo que ele estava vendo. Com esses jovens, com sua sabedoria. E ele começou a conhecer a respeito do Deus dos hebreus. Passados então três anos, chegamos ao capítulo 2. E então Nabucodonosor sonha com aquela estátua. Vamos fazer uma breve recapitulação. A cabeça era de quê? Ouro. Peito e braços? Quadril. E as pernas? E os pés? Ferro e barro. Isso mesmo. Esses eram os metais da estátua. E a cabeça de ouro representava que império? O peito e braços de prata? Medopérsia. O quadril de bronze? Grécia. E as pernas de ferro e barro? Desculpa, as pernas de ferro, não é? Roma. E os dez artelhos dos pés? O que eles representavam? Dez tribos bárbaras? Que invadiram o Império Romano e provocaram sua queda em 476. Viajamos então nove anos. Nabucodonosor, quando teve o sonho interpretado, ficou sabendo que Babilônia não duraria para sempre. Um reino menor que o dele tomaria conta. O venceria. A princípio ele louvou o Deus de Daniel, mas depois ele começou a achar que não. Que Babilônia deveria continuar para sempre. Então ele vai erigir na plenície de Dura uma estátua toda de ouro. Uma imagem de ouro. E convidou todos os habitantes da Babilônia a adorarem essa imagem. Quem não adorasse, iria para onde? Na fornalha de fogo ardente. Quando todo mundo se prostrou, três jovens não se prostraram. Eles foram jogados na fornalha e quando o rei olhou, tinha quantos? Quem era o quarto homem da fornalha? Jesus. Que muitas vezes não impede de sermos provados. Mas ele sempre estará conosco mesmo na provação. O rei ficou impressionado com isso. Mais uma vez baixou um decreto louvando o Deus desses jovens hebreus. Mas passaram-se 26 anos e ele teve agora um outro sonho. Viu uma grande árvore. Essa árvore seria cortada. E essa árvore representava a Babilônia. O seu império. Também fala de um tempo que ele passaria pastando como um animal. Quantos anos? Sete anos. E então, depois que ele ficou sabendo da interpretação do sonho, ele acreditou. Mas aí passaram-se 12 meses e ele estava passeando pelo Palácio Real, o Jardim Suspenso da Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Pensou assim, não, isso não vai acontecer. Olha esta Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, para a minha majestade. E enquanto ele falava, no mesmo instante, aconteceu a profecia. E ele começou a viver como um animal por sete anos. Depois de sete anos, voltou para o trono. E quando ele volta, nós temos agora a conversão de Nabucodonosor. Ele escreve o capítulo 4, contando a sua história e a história de como ele passou a servir o rei dos reis e senhor dos senhores. Nabucodonosor reinou em Babilônia 42 anos. E morre. Vieram os sucessores. E agora, passados os 29 anos daquele sonho da árvore, do capítulo 4, chegamos ao capítulo 5. E o capítulo 5 é o momento em que Babilônia ainda está no poder, mas agora chegou o momento de sairmos da cabeça de ouro para o peito e braços de prata. A primeira transição da profecia. E Daniel foi testemunha ocular desse momento histórico tão importante. Deixa eu avançar aqui. Em Amós 3, verso 7. Amós 3, verso 7. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Você pode ler? Certamente. Deus nunca fez e nem fará nada sem primeiro contar para os seus servos, os profetas. E quando os profetas receberam de Deus a revelação, o que eles fizeram? Escreveram. Colocaram nesse livro. É por isso que nós temos que estudar esse livro. Se você quer saber o futuro, esse livro aponta o futuro. Se você quiser saber o presente e o passado, ele também fala do presente e do passado. Aliás, quem estuda esse livro sabe o que vai acontecer pelo menos nos próximos mil anos. Eu sei. Você também sabe? Quem sabe? Aí, quem estuda sabe. Os próximos mil anos já estão revelados aqui. Então, Deus falou assim. Eu não vou fazer nada sem primeiro revelar. Então, hoje nós vamos estudar uma profecia muito interessante. De como Deus revelou esta passagem de Babilônia para o próximo império, a Medo-Pérsia. Como se daria? Em que circunstâncias Babilônia cairia? E depois nós veremos um paralelo entre a queda de Babilônia no passado e a queda de Babilônia no futuro. Bom, vamos orar para avançarmos em nosso estudo. Fecha seus olhos. Ora comigo mais uma vez. Pai Santo, que oportunidade áurea temos nesta noite de estarmos em Tua casa para aprendermos mais do Teu Livro Sagrado. Que bom saber que o Senhor não faz nada sem primeiro revelar os Teus segredos aos Teus servos, os profetas. E que bom termos a Tua Palavra em nossas mãos nesta noite para estudá-la mais uma vez. Por isso suplicamos que o mesmo Espírito que esteve com Daniel há 2.600 anos e o inspirou a escrever o Seu Livro, esteja conosco nesta noite para compreender aquilo que Ele escreveu. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Harva é a universidade mais famosa do mundo. Quem sabe também a mais respeitada. Há poucos dias eu estive em Harva. Nós estamos preparando material que em breve será divulgado também para vocês. Todos poderão assistir gratuitamente 30 episódios, 30 capítulos sobre um pouco de história. História da Igreja Adventista. Mas estando em Harva, eu me interessei por encontrar uma enciclopédia que foi publicada há poucos anos, preparada por cerca de 2 mil doutores. 2 mil doutores se juntaram para escrever a Enciclopédia da Religião. Nessa enciclopédia, eles catalogaram todas as religiões cristãs que temos no mundo. Quantas temos? Chuta aí. Mais de mil. Alguém dá mais? Trinta e quatro mil religiões cristãs. Então, se você hoje quer seguir a Deus, quer ter uma religião, quer frequentar uma igreja, a pergunta é, para onde eu vou? São tantas as opções? O tema de hoje vai nos ajudar a entender, por que que nós temos tantas opções? Vamos então retroceder aos cativeiros do povo de Deus. O diabo sempre perseguiu o povo de Deus. E, na história, temos três cativeiros. O primeiro foi o do Egito. E, nesse cativeiro, o povo ficou escravo, quanto tempo? Quatrocentos anos. Quatro séculos. Depois, no ano 722 a.C., chegou o cativeiro Assírio. O cativeiro Assírio aconteceu apenas para as dez tribos do norte. Lembra que Israel se dividiu? Enquanto Davi reinou e depois Salomão, enquanto Saúl e Davi reinaram, eles estavam unidos em doze tribos. Quando morre Davi e vem Salomão para o trono, aparece o impostor também e agora você tem a divisão das tribos. Dois reis, Roboão e Jeroboão, depois que morre Salomão. Você tem o filho de Salomão e o impostor. Então, as tribos que estavam ao norte, em Samaria, elas foram exterminadas no cativeiro Assírio. E, do povo de Israel, sobraram apenas duas tribos, Judá e Benjamim. Só que essas duas tribos também iriam para cativeiro. Qual cativeiro? O Babilônio. E antes que o cativeiro chegasse, Deus falou por boca dos profetas que Babilônia viria para invadir Jerusalém. E Babilônia fez isso pelo menos por três vezes. Babilônia invadiu Jerusalém em 605 a.C., quando levou para Babilônia os príncipes judeus, entre eles Daniel e seus três amigos. Nabucodonosor volta numa segunda invasão em 597, para conter uma rebelião que estava acontecendo ali em Jerusalém. E ele volta uma terceira vez em 586, e é nessa terceira invasão que o templo que Salomão havia construído foi destruído. Então, começa o cativeiro babilônico no ano 605. Agora, olha o que diz o profeta Jeremias. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia quantos anos? 70 anos. Então, o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Jeremias disse que eles teriam levado escravos e que eles ficariam lá em Babilônia 70 anos. Verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, eu castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a da terra dos caldeus, ou e o rei desta nação. Diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, vocês vão para cativeiro. Babilônia vai vir, vai invadir a cidade, vai levar vocês. Mas vocês ficarão lá 70 anos. Quando se passarem os 70 anos, eu vou castigar o rei da Babilônia e vou libertar vocês. Lembra de Amós 3, 7? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem o primeiro revelar. E Deus disse mais, Deus foi mais longe. Deus não só disse quanto tempo duraria o cativeiro, mas Deus também disse quem é que libertaria o seu povo da Babilônia. Então, se o cativeiro começou no ano 606 para 605, quando Daniel é escravizado, isso quer dizer que no ano 536, 535, o cativeiro deveria terminar, porque Deus não fala em suas profecias. E então Deus estava trabalhando para que isso acontecesse. Então, 3 anos antes de vencer os 70 anos, para ser exato, no ano 539, Deus começa a se movimentar para abrir o caminho para que o seu povo saia de Babilônia. Então, Deus providencia alguém para libertar seu povo. O profeta Isaías havia escrito, Assim diz o Senhor ao seu ungido. A quem? A Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não? Guarda isso aqui. Eu vou levantar um homem, ele vai se chamar Ciro. Eu vou adiante dele e eu vou abrir as portas para ele. E as portas que eu abrir, elas não se fecharão. O profeta Isaías escreveu essa profecia, 150 anos antes que Ciro nascesse. Então, um século e meio, antes de Ciro nascer, Deus já havia dito por boca de Isaías, o libertador vai se chamar Ciro. Eu vou adiante dele. Eu vou abrir as portas. Eu não sei se eu coloquei o texto aqui, ele não está, mas em Isaías 44, 27 e 28, Deus dá até a estratégia que Ciro usaria para derrotar Babilônia. Isaías escreveu assim, que digo a profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Como é que Ciro ia derrotar Babilônia? Ciro ia secando os rios. Pois bem, chegamos agora então ao capítulo 5. No capítulo 5 temos então a história da queda de Babilônia. E o capítulo começa assim, o rei Belsazar, quem é Belsazar? Neto de Nabucodonosor. Deu um grande banquete, para quantas pessoas? Mil. E ele bebeu vinho na presença dos mil. Então quem está no trono agora, é o neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu, vieram outros sucessores, e finalmente subiu ao trono o filho de sua filha. Versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo. Pastor, o senhor não disse que ele era neto? Aqui está dizendo que ele era pai? Não. A palavra aqui no original, aramaico, é ancestral. Então às vezes traduz-se como pai. Por isso Jesus falou, que os judeus tinham Abraão por pai. Por pai no sentido de ancestral. Mas na linhagem genealógica, ele era neto realmente. E esse neto era abusado. Na festa que ele estava dando para os mil, numa rave, aquelas luzes piscando, aquele batidão, né? Aquele som, todo mundo dançando em Babilônia ali. Vai lá e busca os vasos sagrados dos judeus. Eu quero beber vinho, é neles. Que vasos eram esses? Lembra que quando a gente estudou o capítulo 1, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, saqueou o templo e levou os utensílios para Babilônia, colocou lá na casa de Marduk, em Exagila. Eu disse para vocês guardarem essa informação que eu voltaria com ela. É hoje que a gente volta. Esses vasos, esses utensílios, eram as vasilhas que os judeus usavam no cerimonial do templo. Eram todos vasos sagrados. Nem Nabucodonosor ousou colocar a mão neles. Roubou e guardou lá no templo. Mas agora o neto não. Eu quero beber vinho e quero beber neles. Mandou buscar. Ah, e com essa atitude de rebeldia, o cálice da paciência divina com Belsazar transbordou. Não só isso. Olha o que ele fez. Beberam vinho e deram louvores aos deuses. De quê? Ouro. Mais o quê? 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 Com exceção da madeira, todos esses metais dos deuses que eles estavam louvando e estavam presentes aonde? Na estátua. Em outras palavras, aquele sonho não vai se realizar. Aqueles metais não substituirão o ouro de Babilônia. Babilônia ficará para sempre. E nós vamos louvar aos nossos deuses dos mesmos metais. E vamos beber vinho nos vasos sagrados dos judeus. pois bem, estava tudo indo bem na rave até que de repente apareceu uma mão. Já pensou uma mão? Uma mão solta, só a mão. E ela foi na parede do palácio e escreveu quatro palavras aramaicas. Quando o rei viu aquela mão escrevendo na parede do palácio, ele pensou, isso aí é um presságio dos deuses. E ele teve tanto medo que a Bíblia diz que os seus ombros curvaram e o joelho batia um no outro. De tanto que ele tremia. E com medo ele mandou chamar aquele bando de incompetentes mais uma vez. Aí vieram lá os sábios, encantadores, astrólogos, caldeus, leram lá e dizem, ó rei, o que está escrito aí não dá para saber não. Ninguém sabe o que está escrito aí não. E aí o rei mais uma vez ficou desesperado. Aí nesse contexto, a mãe do rei, a rainha mãe como era chamada, disse assim para ele, para o filho dela, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Quem era? Daniel. no tempo do teu pai, teu pai te teve vários sonhos e ele foi chamado, ele interpretava, chama ele. Chamaram Daniel. Só que nós estamos agora em 539, é a data desse capítulo 5 e Daniel foi levado cativo adolescente em 605. Isso quer dizer que Daniel já estava com quase 80 anos de idade. Aí Daniel vem à presença do rei, chega lá, lê o que está escrito na parede. O que estava escrito lá? Mene, Mene, Tekele, Parsim. Era isso que estava escrito. Aí Daniel olha para o rei e dá uma dura no rei. E diz assim, olha rei, o que está escrito ainda não é coisa boa não, viu? Mas você não aprendeu a lição, né? Você devia ter aprendido com a história, mas você não aprendeu. você está lembrado que o seu avô teve um sonho e ninguém pôde interpretar e eu interpretei que falava da estátua dos quatro metais e foi dito para ele que um dia a Babilônia passaria? Pois é, você devia saber disso. Você devia louvar o Deus que nós louvamos, que interpretou esse sonho, mas você não fez isso. Você está lembrado que o teu avô jogou os meus três amigos na fornalha de fogo ardente e nenhum deles morreu? Você sabia dessa história, mas nem assim você se arrependeu dos seus pecados. Você está lembrado que o seu avô achou que ele era senhor do seu destino e que ele ia dominar para sempre e que a Babilônia que ele construiu seria para a glória das nações? Está lembrado que Deus o fez pastar sete anos como um animal? Você sabe disso, mas nem assim você prestou atenção. Pois sabe o que está escrito aí? Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tequelo, pesado fosse na balança e achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Pode cancelar a festa que hoje é o seu fim. É a tua última noite. E a Bíblia diz que naquela mesma noite foi morto quem? Belsazar, rei dos caldeus. E Darío, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do trono. Peraí, Darío? A profecia não falava de Ciro? Sim, vou explicar. Darío era tio de Ciro. Darío liderava o império Medo e Ciro os persas. Tio e sobrinho fizeram uma aliança para derrotar Babilônia. Ciro foi o grande general. E como Ciro derrotou Babilônia? A cidade de Babilônia era cortada na diagonal pelo rio Eufrates. Nós dizemos de que essa cidade era inexpugnável. O que é isso? Não pode ser vencida. E por que não pode ser vencida? Porque a principal estratégia militar dos tempos bíblicos era o cerco. O que significa isso? O exército inimigo chegava, cercava a cidade, não deixava entrar nem água nem alimento. Ou o povo se rendia ou morria de fome e sede. O problema é que em Babilônia o cerco não funcionava. Por quê? Porque água eles tinham um rio que passava lá dentro. E o alimento? Eles podiam plantar à margem do Eufrates e cultivar o que quisessem. Os estudiosos dizem que a cidade de Babilônia poderia resistir a um cerco de 20 anos. Agora, quem vai ficar lá fora 20 anos para não acabar a comida desse povo? A cidade não podia ser vencida. Não fosse isso, ela possuía altas muralhas. Segundo os arqueólogos, era tão larga a muralha que dava para passar duas carruagens ao mesmo tempo. Então, ninguém podia vencer a cidade. Mas Isaías havia dito, Ciro vai vencê-la. E o que fez Ciro? O Heródoto, pai da história, disse assim, não sabemos como ele teve essa ideia, se por Deus ou se por sugestão de alguém, mas Ciro desviou as águas do rio Eufrates para uma outra direção. E quando as águas do rio baixaram, Heródoto diz que os soldados de Ciro entraram marchando pelo leito do rio com as águas batendo na altura das coxas. Acontece que havia outro problema. Uma vez que eles entraram dentro da cidade, a cidade estava fortemente trancada. Os portões de acesso deveriam estar todos fechados, mas quando os soldados chegaram lá, eles estavam todos escancarados. Por quê? Porque Isaías disse assim, eu irei diante dele e abrirei as portas que não se fecharam. Todos os portões estavam abertos. Como é que nós sabemos desses detalhes? É porque Ciro mandou escrever essa história num cilindro. Cilindro é um objeto de agila onde as pessoas escreviam e isto era guardado para gerações futuras. E esse cilindro de Ciro, escrito por ordem do próprio Ciro, se perdeu, mas a arqueologia o achou e hoje ele está lá no Museu Britânico em Londres. E nas linhas 13 e 14 Ciro diz nesse cilindro que ele entrou em Babilônia sem derramar uma gota de sangue. Foi recebido lá, tornou-se um benfeitor dos cidadãos e ajudou a melhorar sua vida. E quando é que Ciro entrou? 13 de outubro de 539, data da festa de Belsazar. Naquela mesma noite ele mata o rei. E quem é que vai para o trono? O tio dele que era mais velho. Então Dario se assenta no trono e passados alguns anos Dario morre, Ciro vai para o trono e é Ciro quem vai assinar o decreto autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém. Mas esse é um outro capítulo que iremos estudar quando chegarmos a Daniel 9, 9 e 10. Por hoje nós temos que refletir no seguinte, como essa história se relaciona com os nossos dias? Como que essa história da queda de Babilônia, o secamento do rio Eufrates e Ciro se relaciona conosco? Vamos então para Apocalipse. Apocalipse 18, 2 e 3 diz assim, Então exclamou com potente voz dizendo, dizendo o que? Caiu, caiu quem? Mas espera aí, o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, Babilônia já tinha caído aproximadamente 600 anos antes dele ser escrito, porque é que o Apocalipse está falando mais uma vez de Babilônia? é porque o Apocalipse no Apocalipse Babilônia não é a cidade física Babilônia ela é mística ou espiritual ela representa algo dos dias atuais e o que que Babilônia representa em nossos dias? Continue lendo o texto Caiu, caiu a grande Babilônia que se tornou morada de demônios corviu de toda espécie de espírito imundo esconderijo de todo gênero de ave imundo e detestável pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição ora Babilônia embebeda os habitantes da terra com o seu vinho o que é vinho em profecia? falsas doutrinas então o planeta está embebedado com falsas doutrinas e Babilônia espalha os seus tentáculos em todas as direções então sabe o que é Babilônia e Apocalipse? é um símbolo da confusão religiosa que se assentou em nossos dias onde nós temos mais de 30 mil religiões cristãs temos uma só Bíblia mas cada um ensina o que bem quer ensinar acontece que Babilônia está se polarizando e eu queria mencionar para vocês brevemente pelo menos quatro polos que Babilônia está se aglutinando e você vai entender onde está Babilônia hoje e ao falar nesses quatro blocos nesses quatro segmentos de Babilônia a intenção nossa não é falar mal de igreja A ou igreja B não é criticar ninguém mas é trazer aquilo que a palavra de Deus ensina porque a verdade tem que ser pregada para que o erro caia por terra e se nós não pregarmos a verdade as pessoas continuarão embriagadas com o vinho de Babilônia o primeiro bloco de igrejas o primeiro polo de Babilônia são as igrejas que sim vivem ao entorno do dom de línguas o dom de línguas é a parte central da liturgia e em todo culto há manifestações carismáticas de línguas mas espera aí pastor o dom de línguas não é um dom bíblico é sim e o que acontece lá não é o verdadeiro dom de línguas não não por que vou explicar por que quando vamos para Atos capítulo 2 a primeira vez que acontece o dom de línguas ali com os discípulos após receberem o Espírito Santo Atos 2 diz que eles passaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem mas que língua os discípulos falaram havia em Jerusalém naquele domingo de Pentecostes 14 nações reunidas a Bíblia em Atos 2 dá o nome das 14 nações partos medos elamitas naturais da Capadócia Ásia ponto frija panfilha 14 nações que não falavam o grego e o aramaico falado pelos discípulos quando os discípulos recebem o Espírito Santo eles começam a pregar na língua das pessoas que ali estavam e elas disseram assim não são esses eu estou citando o livro de Atos não são esses galileus os que aí estão falando como pois os ouvimos falar em nossa própria língua materna então você descobre que dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato primeiro ponto segundo ponto de acordo com Atos e de acordo com 1 Coríntios 12 e 14 o apóstolo Paulo ensina que todo dom espiritual é dado com um propósito claro para edificar e instruir a igreja se não houver conteúdo se não houver mensagem ninguém pode ser instruído terceiro ponto o dom espiritual só é dado quando há necessidade os discípulos não falavam a língua daqueles povos por isso havia uma clara necessidade aí eu volto e pergunto para você hoje seria necessário que Deus nessa noite me desse o dom de falar em japonês sendo que todos vocês entendem o português há necessidade não então ele nunca vai me dar o dom de falar japonês se não há necessidade segundo ponto quando Deus dá o dom o dom é a capacidade de falar uma língua materna e o que se fala no movimento pentecostal hoje não é língua materna de lugar nenhum porque não é uma língua que possui regras gramaticais é uma balbúrdia eu tenho um amigo que fez teologia junto comigo e hoje é pastor ele se chama Giovanni e numa das classes ele contou e deu seu testemunho de que ele foi pentecostal por oito anos e que por oito anos falou línguas e nós perguntamos para ele e o que você falava ele disse eu nunca soube e todas as vezes que eu pergunto a alguém a respeito do dom de línguas a resposta sempre é a mesma mas eu disse então por que você falava é simples porque no movimento pentecostal existe uma doutrina chamada a doutrina da subsequência ou seja quem é batizado com o Espírito Santo fala línguas quem não fala é porque não foi batizado então cria-se dentro da igreja um cristão de segunda categoria aquele que não fala línguas como ninguém quer ser de segunda categoria todo mundo quer falar e quando todo mundo começa a falar e eu quero falar ele dizia um dia ele começou rara bara chura chura bara rara e o pastor disse foi batizado e a partir daquele dia eu nunca mais parei de falar quando todo mundo começava eu também começava só que ninguém entende o que está sendo falado você está entendendo o contraste entre o que acontece hoje e o que aconteceu em Atos capítulo 2 agora escuta escuta com atenção dentro do movimento pentecostal neopentecostal dentro de qualquer igreja Deus tem filhos e filhas sinceras e que muitas vezes podem estar bebendo do vinho de Babilônia mas são pessoas sinceras tementes a Deus e que estão buscando sua vontade eu não vou me delongar mais segundo ponto as igrejas que giram em torno do dom de cura se bem que agora na pandemia muitas desapareceram mas a pregação é venha e você vai ser curado amigos eu sei até de histórias de gente que foi paga pra encenar a cura outro dia eu vendo um programa de TV um desses pregadores da cura ele disse eu vou orar e Deus vai curar ele fez uma oração depois disse assim Deus me diz que aqui alguém foi curado de um problema de coluna aí uma irmãzinha no teu amor foi eu pastor não, não foi a senhora não aí um segura na tua mão lá foi eu é foi você que foi curado curado pastor Deus cura hoje como curava no passado como Jesus curou cura eu conheço N histórias de milagres você talvez conheça você talvez viveu já algum milagre só que a cura divina o ministério da cura que a igreja deve dar sequência no ministério que Cristo tinha não é uma cura paliativa é uma cura preventiva como que a igreja adventista desenvolve o ministério da cura através de uma cura preventiva ensinando as pessoas a não ficar doente e a igreja ensina isso de uma forma muito simples através de oito remédios naturais que você conhece é isso que a igreja ensina vamos lembrá-los qual é o primeiro remédio água a igreja adventista ensina que todos nós temos que beber muita água pelo menos oito copos por dia de acordo com o seu peso etc mas a água é necessária a maior parte do nosso corpo é composta de água precisamos de água para purificar tudo para renovar as células nós devemos beber bastante água esse é um remédio natural que Deus deixou para mim e para você segundo remédio luz solar todos nós temos que tomar sol a luz solar é imprescindível para uma boa saúde ela ajuda a fixar a vitamina D em nosso organismo tomada no horário certo ela ajuda com os nossos nutrientes ela nos fortalece ela nos dá saúde e vigor todos precisam de sol terceiro remédio exercício físico eu e você fomos feitos para o movimento nós temos que praticar algum exercício algum esporte e o melhor deles caminhada esse é o melhor se você não pratica esporte nenhum mas caminha esse é o ideal é o melhor pouco atrito e excelente para a saúde então nós fomos criados para o movimento temos que praticar exercício físico todos nós indistintamente quarto remédio descanso dormir pelo menos oito horas dormir cedo e acordar cedo esse é o critério nossos antepassados faziam isso as galinhas iam para o galinheiro o povo ia para a cama dormia cedo acordava cedo boa saúde hoje não hoje alguns que não eu sou noturno 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 é moncego acho que moncego moncego é noturno não é pastor noite foi feita para dormir por volta da uma da manhã o organismo produz uma substância que renova as células que recarrega suas baterias e se você não está em sono profundo uma da manhã você perde essa substância e para estar em sono profundo uma da manhã você tem que estar dormindo antes das dez no máximo dez horas para você pegar essa substância dormir cedo e acordar cedo dormir a quantidade de horas necessárias próximo remédio qual é agora o quinto confiança em Deus há um Deus no controle de todas as coisas eu não posso me desesperar situações adversas podem vir mas Deus está no controle Ele cuida de nós Ele é Pai esse senso essa consciência faz-nos caminhar de outra forma nesse planeta nós não tememos as coisas porque Deus cuida de nós próximo remédio alimentação equilibrada comer o mais cru possível descascar mais do que desembalar esse é o critério você está descascando mais ou desembalando mais comer o mais natural possível e qual é o ideal de Deus que todos nós sejamos vegetarianos esse é o ideal de Deus tá pastor mas comer carne é pecado não, não é pecado e qual o problema da carne são as doenças transmitidas pela carne então se você não quer ser vegetariano ainda quer ficar com a carne escolha muito bem a carne que você vai usar e não seja viciado nela porque o viciado não entra no céu coma com moderação eu tinha um amigo que dizia ah não eu não sou viciado chega no hora do almoço cadê a carne no dia que não tinha levantava na hora não é viciado é o que então próximo remédio ar puro respirar ar puro respiração correta diafragmática buscar estar em meia natureza o máximo possível para aproveitar o melhor que ela oferece e faltou um último qual é? temperança o que é temperança? é abster-se completamente do que é prejudicial e usar com moderação o que é benéfico isso é temperança não é para alimentar não serve não use serve use com moderação isso é temperança porque quem come demais é o que? é glutão comércio pecado então você pode comer uma coisa boa mas se comer a sé você também está pecando então abster-se do que é prejudicial e usar com moderação aquilo que é benéfico é assim que a igreja pratica o ministério da cura e você sabe que os adventistas praticando esses oito remédios naturais eles vivem normalmente oito anos a mais que a população em geral isso são comprovações científicas e os vegetarianos dentro da igreja vivem doze anos a mais os adventistas tornaram-se objeto de estudos científicos no mundo inteiro especialmente no Brasil agora está em andamento uma pesquisa envolvendo os adventistas e lá em Loma Linda na Califórnia há um grupo de adventistas que está sendo estudado há muito tempo porque Loma Linda na Califórnia Okinawa no Japão e um terceiro local que eu não me lembro agora são os três locais do mundo onde mais tem pessoa longeva e lá na Califórnia em Loma Linda é uma comunidade adventista que pratica esses oito remédios naturais lá você tem médico de noventa e dois anos operando tem homem de cento e quatro cuidando de horta por que? cura preventiva a prática do que Deus orientou o seu povo é assim que a gente pratica o ministério da cura nada tem a ver com essa história de ficar prometendo para Deus e o mundo que vai curar e nada disso acontece se houvesse cura divina teria uma fila de enfermos nas portas das igrejas todo dia não teria? terceiro bloco de igrejas travou aí Alex alguém? Houston we have a problem ah travou tudo? tá bom exorcismo esse é o terceiro bloco você vai na igreja e o centro da liturgia é a expulsão de demônio todo culto tem expulsão de demônio eu nunca vi isso o diabo domina todo culto um dia uma irmã dessa se encontrou comigo de uma dessas igrejas ela me conhecia e ela dizia assim pastor Arilton a tua igreja não tem poder vocês não expulsam demônios eu disse poder não tem a tua todo dia tem demônio nela cadê o poder da sua igreja irmã? expulso demônio na segunda na terceira ele volta expulso na terceira na quarta ele volta cadê o poder da igreja? outro dia eu vi no programa de TV tá lá o pastor exorcizando daqui a pouquinho entrou endemoniada a mulher tava maquiada com o microfone lapela mas peraí como é que funciona? agendou o demônio pra domingo sete da noite? o demônio chegou lá e vai maquiar o demônio maqueia aí põe lapela põe microfone agora é a sua vez vem se não bastasse eles dão o microfone pro demônio fala aí demônio seu nome fala aí você tá brincando vamos dar o microfone pro diabo falar na igreja alguns dizem assim ah o povo tá brincando com o diabo não é o diabo que tá brincando com essas igrejas pode acontecer algum dia de o diabo querer se manifestar na nossa igreja através de alguém sim ou não? sim eu já vi algumas vezes mas quando isso acontece a igreja se põe a orar o que vai acontecer? ele vai ser expulso daqui e sabe porque ele vai ser expulso? porque aqui não é lugar dele essa igreja não é lugar dele aqui não é lugar dele e o diabo está brincando com essas igrejas enquanto o povo está aí fala línguas promete cura brinca de exorcismo a palavra continua a palavra continua fechada e o povo não sabe nada de bíblia você faz perguntas elementares o povo não sabe você está entendendo você está entendendo onde está a Babilônia mas eu volto a falar dentro desses movimentos existem milhares e milhares de pessoas sinceras filhos e filhas de Deus que estão ali buscando servi-lo de todo o coração mas estão enganados e o quarto polo de igrejas são as igrejas que só pregam a teologia da prosperidade dá tudo que você tem para Deus e você vai ficar rico não, rico fica são os donos das igrejas o povo perde tudo eu pastorei cinco anos no Rio de Janeiro e só lá uma dessas igrejas tinha mais de três mil processos contra ela por pessoas que fizeram doações no momento do sentimento e depois perderam tudo que tinha e judicialmente foram recorrer agora deixa eu falar do que eu sei igreja adventista eu posso estar aqui hoje pastor disse eu estou aqui meu amigo pastor dessa igreja central de Florianópolis a igreja central da nossa capital da nossa querida capital de Santa Catarina quanto que ele pastor disse eu ganho? o mesmo que eu ganho o mesmo que pastor Alex ganha nós somos assalariados o mesmo salário no Brasil inteiro para que? para ficarmos 24 horas à disposição da igreja é por isso que domingo passado eu e pastor Alex pregamos lá em Palhoça no colégio adventista da Palhoça segundo eu fui para Curitiba trabalhei o dia inteiro em Curitiba terça-feira eu voltei fomos para Criciúma ontem estivemos em Itajaí hoje é aqui amanhã só não estaremos numa empresa em classe B porque é feriado sábado eu estou lá em Eldorado de manhã à tarde lá em Canasvieiras por quê? porque eu sou um servidor da igreja eu sou assalariado para ter 24 horas do meu tempo para a igreja para a pregação do evangelho aí suponhamos que a igreja aqui que devolve o seu dízimo e sua oferta agora apareceu alguém que deu 10 milhões de dízimo qual será o nosso salário no final do mês? o mês sabe por quê? porque todo o dinheiro que entra na igreja não é para o pastor é para a instituição da igreja manter o evangelho sendo pregado em todos os quatro cantos da terra é por isso que a igreja adventista tem a segunda maior rede de educação do planeta é por isso que a igreja adventista é a igreja protestante mais presente no globo nós estamos presentes em 212 dos 220 países reconhecidos pela ONU e por que que o evangelho está em todos esses países? porque o dízimo que você devolve nessa igreja vai para uma associação vai para uma instância superior vai para para o Washington e vai para lá nos países que não tem ninguém mas o evangelho está sendo pregado você está entendendo? essa igreja leva muito a sério essa questão eu posso ser pastor amanhã lá em Amazonas e cuidar de uma igreja de 50 membros como temos lá meu salário vai ser o mesmo se o pastor disse eu quiser vender essa TV ele consegue? não é dele então a igreja adventista é milionária nós temos redes de escolas redes de hospitais nós temos igrejas espalhadas no mundo inteiro nós temos lindos edifícios nós temos aviões nós temos barcos nós temos clínicas hospitais só na Flórida são oito hospitais universidades casas publicadoras editoras TV rádio sistema de interna o que? a igreja é milionária e de quem pertence isso tudo? Deus meus amigos sabe por quê? porque nós somos assalariados e não somos os donos da igreja você está entendendo a diferença e a gente quer muito que você continue vindo aqui toda quinta que você continue nos assistindo aí de casa na internet toda quinta agora ouça uma coisa com muita atenção você em casa e vocês aqui nós não queremos o seu dinheiro nós não queremos o seu dinheiro você deve dar o seu diz-me a sua oferta porque isso a palavra em cima isso nunca é pra nós nós não queremos o seu dinheiro aqui ninguém está se enriquecendo a custa da fé do povo não mas Babilônia está aí e todos os dias os escândalos estão aparecendo que finalmente muitas igrejas tem dono o que vai acontecer com essa Babilônia mística essa confusão toda Apocalipse 16 diz que o sexto anjo vai derramar a sua taça sobre o grande rio Eufrates cujas águas vão o que? secar lembra lá do secamento e essas águas vão se secar para preparar o caminho para os reis que vêm do nascente do sol quer dizer que Ciro que derrotou Babilônia é um tipo de Cristo o rio Eufrates fala das condições atuais prevalecentes em nosso mundo e os reis do oriente que vão vir quando o rio Eufrates se secar é uma alusão a Cristo e seus anjos então Babilônia vai cair e antes que Babilônia caia definitivamente Deus tem um último apelo e Ele diz assim ouvi outra voz do céu dizendo dizendo o que? retirai-vos dela quem? amigos Deus tem um povo aonde? em Babilônia retirai-vos dela povo meu Deus está convidando os seus sinceros a sair dessa confusão religiosa e a se unir o povo que crê única e exclusivamente na palavra de Deus que faz desse livro sua norma de fé e prática que prega e ensina de Gênesis 1 1 a Apocalipse 22 21 é esse o convite de Deus deixarmos essa confusão religiosa e Deus está operando de forma maravilhosa e os seus filhos estão vindo o Espírito está atuando outro dia me ligaram da Bahia pastor o senhor pode nos batizar eu disse olha nossa agenda está fechada não tem um tempo aí na Bahia pastor a gente aqui não tem igreja Adventista a gente mora 40 km da igreja mas assistindo a novo tempo nós todos éramos de uma outra igreja conhecemos as verdades que vocês ensinam queremos ser todos batizados eu e minha família venha pastor eu disse eu não tenho data para ir você e a família sim quantos vocês são 25 25 vocês são em 25 não tinha igreja Adventista lá não tinha uma Adventista eu não podia o outro pastor foi batizou 28 que fez a família construiu a igreja porque porque Deus está dizendo para o seu povo saia de Babilônia amém eu estava em Palmeiras dos Índios lá em Alagoas passei três meses nessa cidade fazendo evangelismo estudava com várias famílias uma delas pentecostal estudávamos o livro do Apocalipse quando eu cheguei numa terça feira na casa deles para o estudo a senhora da casa disse assim para mim pastor Arilton a partir de hoje a gente não quer mais o senhor aqui em casa e eu disse por que não o nosso pastor a igreja que nós servimos há dez anos teve uma visão nessa visão que o nosso pastor teve e nos contou ele viu um lobo rondando a igreja dele ele disse que esse lobo é o senhor então a gente não quer mais você aqui queridos amigos um recado para você do coração você deve amar seu pastor orar pelo seu pastor pelo seu padre pelo seu sacerdote pelo seu ancião pelo seu bispo mas nenhum deles está acima da palavra não se deixe levar por certos líderes que não tem compromisso com a palavra e se você não quiser acreditar em mim também não precisa pegue a sua bíblia venha falar comigo vamos conversar sobre a bíblia tudo que eu ensino aqui eu tenho que provar nesse livro toda quinta-feira quando acaba eu não saio correndo como vocês sabem eu fico aqui eu sou um dos últimos a ir embora eu estou aqui se você ficou com dúvidas vamos para a palavra não engula as coisas porque o pastor o padre o bispo disse não veja se é verdade confira as coisas eu disse para essa família amigos alguma vez eu ensinei para vocês algo que não estivesse na palavra eles disseram não pastor você falou só o que está na bíblia então por que parar de estudar porque o nosso pastor teve a visão nós temos que respeitar a nossa autoridade eu disse tá bem deixa eu fazer um pedido para vocês me deixa voltar aqui só mais uma vez uma única vez e depois eu não venho mais eles acharam justo tá bom uma vez só eu fiz como Daniel fui para casa avisei alguns amigos que estavam comigo e disse vamos orar por essa família eu tenho só mais uma entrevista com eles para que o Espírito Santo trabalhe nesses corações são pessoas sinceras na semana seguinte na terça feira seguinte quando eu cheguei na casa a família estava pronta para me receber para nosso último encontro mas quando eu cheguei a filha mais velha da casa disse assim pastor quem teve agora um sonho foi eu eu sonhei ontem e eu queria contar para o senhor esse sonho e que o senhor nos desse a interpretação eu disse olha eu não sei interpretar sonho mas eu acho que se Deus deu sonho certamente ele já deu interpretação para vocês o que que você sonhou ela disse pastor eu sonhei com um cavalo branco a minha família estava reunida e em nossa direção vinha um cavalo branco lembra do cavaleiro de apocalipse do selo do primeiro selo do apocalipse da igreja de éfeso o cavaleiro a minha família estava reunida um cavalo branco vinha em nossa direção e o senhor estava montado no cavalo aí apareceu um anjo do meu lado e disse assim para nossa família esse homem tem a verdade e é por isso pastor que eu minha mãe todas as minhas irmãs nós queremos ser batizados na sua igreja porque um anjo nos diz que você tem a verdade e elas foram porque Deus tem um povo em Babilônia e não existe argumento humano que talvez possa convencer mas de fato quem convence não é o argumento quem convence é o espírito o argumento só é apresentado mas é o espírito que convence a sua briga não é comigo a sua luta é com o espírito santo para para que você abra o seu coração e o ouça e deixe que ele fale desde que ele oriente você em que direção você está indo você se sente agarrada por esses tentáculos de Babilônia se liberte porque Cristo tem um plano na sua vida amém nós vamos